O nome é Deus, nós possamos ser gratos mesmo, como Samuel disse, em todo o tempo, porque sobre as nossas vidas está o autor da nossa fé, que é Jesus. Quando ele sopravou aqui na quinta, ele comentou de um versículo que eu gosto muito, que no início do ministério de Jesus, lá no comecinho do evangelho de Mateus, no capítulo 4, mostra que ele comece a anunciar o evangelho e pregar arrependimento, é isso que Jesus sempre prega para nós, e aí no capítulo 4, no versículo 16, diz que aqueles que estavam em trevas, viram uma grande luz. Quando nós estamos em trevas e ouvimos o nosso Jesus, nós podemos ver a luz resplandecendo na nossa vida. Essa canção que nós vamos cantar agora diz, Aleluia, veio ao mundo do Filho de Deus. Ele veio sim há dois mil anos atrás, mas para mim e para você, todo dia é dia de ter essa luz resplandecendo dentro de nós, para que nós possamos todos os dias dizer sim para Ele, todos os dias dizer sim para o nosso Mestre. E todos os dias dizer não àquilo que é contra a sua vontade, aquilo que desagrada o nosso Mestre. Amém? Eu quero convidar você a cantar com alegria, da mesma forma que aqueles homens viram essa luz, que essa luz resplandeça hoje. Talvez, enquanto estivermos cantando ou no momento da palavra, algo vai tocar no teu coração e que essa luz acenda no teu interior, no teu coração e você enxerga algumas coisas que você precisa enxergar e você decida algumas coisas que você precisa decidir para que o nome de Jesus seja exaltado. Amém? Para que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida. Porque o culto é uma extensão da nossa vida. Amém? Nós não viemos aqui no momento isolado, cantamos, ouvimos a palavra e depois voltamos à nossa vida normal. Pelo menos não deve ser assim, né? O culto é uma extensão da nossa vida. Então, que você e eu possamos adorá-lo com o conhecimento que temos dele. Ele é vida, ele é luz, ele é paz. Tudo aquilo que nós precisamos estar nele. Amém? Vamos adorá-lo através das canções dessa hora que você se alegre na presença do teu Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus, por essa luz que esplandeceu, que esplandece nas nossas vidas. Todos os dias, todos os dias da nossa caminhada. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter nos tirado das trevas e nos trazido para a sua maravilhosa luz. Somos gratos por isso, Senhor. Aleluia. 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 Veio ao mundo um filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu Aleluia, o amor renasceu Aleluia, perfeita expressão de Deus Exaltamos Jesus nosso Rei Aleluia, perfeita expressão de Deus Aleluia, perfeita expressão de Deus Aleluia, a luz resplandeceu Aleluia, o amor renasceu Aleluia, perfeita expressão de Deus Exaltamos Jesus nosso Rei Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Viu ao mundo ouvir de Deus Aleluia Viu a vida e a morte que esteveu Aleluia A luz desplandeceu Aleluia O amor renasceu Aleluia Perfeita a expressão de Deus Resaltamos Jesus nosso rei Aleluia 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 Ele possui a força da nossa herança É a nossa honrada demonstrando O amor O amor Ele agradeceu Você Ele foi O amor Наambre O amor Ele 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 Eu te Eu te Eu te Eu te Eu te Eu te quero mais do que o outro, eu te quero mais do que as pessoas, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Eu te desejo, eu te desejo, tanto que meu me00agem que eu não tenho é verdade no coração, é自由, eu te quero mais do que o outro, eu te quero mais do que o outro, eu te quero menos, eu te quero mais do que o outro, eu te quero mais do que a minha vida, ele te qu Regina, Senhor. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor Eu te quero mais do que o amor Eu te quero mais do que o teu amor Eu te quero mais do que a minha vida Senhor Eu te quero mais do que o meu coração Eu te quero mais do que o meu coração O meu coração não pode mais viver sem o teu amor Eu te quero mais do que o meu coração O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor Eu te quero mais do que o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor Eu te quero mais do que o meu coração Tu és a moção Eu te quero mais do que o meu coração Eu te quero mais do que o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor Eu te quero mais do que o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor Eu te quero mais do que o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor Eu te quero mais do que o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor Eu te quero mais do que o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor Não dá, né? Não é nem algo que a gente queira tentar, né? A gente não pode viver o nome de Deus Tem um texto que eu amo muito na palavra Que diz que a gente não compreende A gente não sabe, a gente não entende A gente não conhece qual o caminho do ventre E nem como os ossos se formam no ventre de uma mulher que está rápida É maravilhoso demais pra nós, não é, Gilberto? A gente não consegue entender A gente não consegue compreender Como? Como só? Mas o nosso Deus é tremendo O nosso Deus é maravilhoso A gente não entende, não compreende Porque a nossa mente é muito limitada A gente fala disso na teologia A gente é tão limitada A parte de um Deus ilimitado, né, Carlinhos? A gente pensa no hoje, no agora Porque é passageiro Mas o nosso Deus é eterno Ele vê as coisas que não são como se já fosse Ele é Deus Ele é maravilhoso Por mais que a gente não entenda Isso não impede que nós tenhamos fé nele Nós cremos como o ar que nós respiramos Eu posso te dizer isso Como esse ar que eu respiro Eu acredito no Senhor Eu acredito em Deus Que Ele existe Que Ele é poderoso Que Ele é galardoador Daqueles que o amam Que o buscam Então Se você não puder compreender alguma coisa Não deixa que isso impeça de você crer nele De você confiar nele Ser grato a ele A gente nunca vai entender mesmo Algumas coisas Mas o que O que basta é saber que Ele é Deus Que Ele é Jesus Senhor Que Ele morreu por nós A nossa próxima diz Antes que eu pecasse O Senhor pagou O preço do meu pecado na luz Ele é eterno Ele é Deus Ele te conhece desde que você foi formado Lá no ventre da tua mãe É pra ser grato É pra amar o Deus Assim não Salmo está dizendo O que darei eu Ao Senhor Por todos os benefícios Que Ele tem feito Pode fechar seus olhos Agradecer a Ele Nós já fizemos isso No início Mas Agradecer Ele nunca é demais O Senhor Nós te agradecemos Nós te amamos O Senhor A palavra da ciência É maravilhosa demais Pra nós Aquilo que o Senhor faz É maravilhoso demais Os teus caminhos Senhor É maravilhoso demais Nós não conseguimos Compreender tantas coisas Que nós sabemos Pai Que te amamos Porque como Samuel dizia Que o Senhor nos amou Primeiro Obrigada Obrigada por teu grande amor Obrigada por tua graça Por tua misericórdia Porque sem ela não vivemos Sem ela não estaremos vivos Que daremos a ti Por todos os benefícios Que o Senhor nos tem feito Nós queremos nos entregar Queremos nos render Queremos nos render Totalmente a ti Totalmente a ti Totalmente a ti Porque não podemos Inverser em ti Somos totalmente Dependentes De ti Senhor Totalmente Dependentes De ti Totalmente Totalmente Obrigada Jesus Estava desde o princípio Esse é o nosso Deus E eterno tu és Senhor O que ele fez? Pagaste o preço na luz Queremos pesar em teus ombros Me rendo a ti Que posso dizer Que posso fazer Que posso fazer Se não me entregas Só Deus Meu coração Na salvação Caminho Que o Espírito Ouvir Eu vim Em mim E Paro As tuas Promessas Me rendo A ti Que posso dizer 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 Meu coração O que posso dizer? O que posso fazer? O que posso dizer? Se não me entregaste, oh meu Meu coração O que posso dizer? 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 Estarei com mãos levantadas pra te louvar Pois tu desce tudo a mim Meu ser A ti, oh sinto a ciência O que posso dizer? O que posso dizer? Estarei com mãos levantadas pra te louvar Louva Pois tu desce tudo a mim Eu sei A ti, oh sinto a ciência gerçek O que posso dizer? Estarei com mãos levantadas pra te louvar Pois tu desce tudo a mim Eu sei a Ti, ó Senhor, se rende o que sou é Teu Estarei com mãos levantadas pra Ti Louca, pois pudeste tudo aqui Eu sei a Ti, ó Senhor, se rende o que sou é Teu Estarei com mãos levantadas pra Ti Louca, pois pudeste tudo aqui Eu sei a Ti, ó Senhor, se rende o que sou é Teu Que posso dizer? Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus O meu coração Que posso dizer? Que posso dizer? Que posso dizer? Se não entregar-te, ó Deus O meu coração Se não entregar-te, ó Deus Se não entregar-te, ó Deus Se não entregar-te, ó Deus